Nossos oceanos e rios estão sendo alvos de atitudes que estão causando sérias mudanças à biodiversidade do planeta. Atualmente, mais de 8 milhões de toneladas de plásticos acabam nos oceanos todos os anos, custando pelo menos 8 bilhões de dólares em prejuízo aos ecossistemas marinhos. Além disso, ações como a pesca ilegal, a ocupação irregular de áreas ambientais, descaso com os rios e diversos fatores que contribuem com o aumento da temperatura dos oceanos, tornam a situação ainda mais preocupante, fazendo com que matemos de forma silenciosa uma das partes mais valiosas do nosso planeta. A Fundação Mamíferos Aquáticos e seus parceiros convocam você para dar um basta nesse cenário. Nossos oceanos e rios são vitais para todos nós. Eles são fonte de água, oxigênio, energia e de uma biodiversidade única. Somos parte de um único planeta. Não somos mais importantes que nada nem ninguém. E não podemos admitir que tanta vida continue sendo agredida de forma tão covarde. Precisamos lutar por grandes mudanças. Educação ambiental, mobilização e ação já! Acesse mamíferosaquáticos.org.br e saiba como fazer a diferença. Basta! Acesse mamíferos! 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 Obrigado.